Carvalho Gomes de cabeça! Morfético! Oh, time desgraçado! Puta que pariu, cara! Do Palmeiras! Dá pra você gritar gol assim com esmoçando o cacete, cara? Puta que pariu, do São Paulo, você não gritou assim, caralho? Olha! Olha o time do São Paulo, Morfético! Rogério Ceni vai tomar naquele lugar, Morfético! Olha o Miranda, morto! Olha o Miranda, morto! Olha o Miranda! Olha o Miranda, Fred Júnior! Puta que pariu! Tô vendo, seu Silvio? Eu sei, mas olha esse lazarento, cara! Fazer isso aí! E outra, ó, rainha, vai gritar gol assim do inferno, ó, vai! Sabe quem fez o gol? Gustavo Gomes para o Palmeiras! Puta que pariu, cara! Ah, zagueira artilheira! Ah, vai tomar no cu, Rogério Ceni! Seu Morfético! Por que que mexeu no time, rapaz? Colocou a Miranda e não saiu do chão! Olha, cara! Ela tava com a vitória na mão, cara! Sabe que puta aí! Ah! Vai tomar no cu, Rogério Ceni! Eu tô nervoso mesmo, cara! Não pode deixar ele botar, faltava três minutos, três minutos, cara! Olha as meninas aí, coitadinha, olha lá! Coitado! Vai falar o quê, cara? Vai falar o quê, cara? Escanteio outra vez? Mais um! Puta que pariu, cara! Cadê a paçoca? Cadê a paçoca? Ah, pai, pode tomar o que for, cara! Eu tô chateado! Olha, eu tava falando do jogo, né? O Catarô falou, pô! Dos 12 minutos pra cá, o São Paulo não pegou na bola? Escanteio! Atenção, a bola batida nas oito cabeceiras, sobrou! Atenção, vai pintar o carro! PEDA PUNTA! Ah, tem de morfético, Lazareta! Mas tem isso não! Puta que pariu! Morfético, Rogério Ceni! Mas quem que eu vou falar lá em casa, meu Deus do céu? Puta que pariu! Não, vai tomar no cu! Perdeu com a Palmeira, não! Perdeu com a Palmeira, não, cara! Não pode, mas pode um contente! Quinto gol aí! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Morino para o Verdão! Incomparável emoção! É do Palmeiras que vira! É do Palmeiras que... É do Palmeiras, é do Palmeiras... É do Palmeiras que vira! Obrigado.